Fala galera, estamos aqui no Purlude Realismo para um super evento de drill, estamos nos reunindo aqui a recém, olha só a galera que tem aqui, tem o Uta Golden, vou ameaçar esse Utinha, sai daqui Utinha, enfim, a gente está aqui esperando os outros drills chegarem, alguns fizeram umas toquinhas até, estão dormindo aqui descansando para a viagem que nós teremos, temos uns pulando aqui bem felizes também, vamos ficar junto com essa galerinha aqui, o cara já fez a toquinha, vamos ficar junto com a galera e aí daqui a pouco a gente já começa a marchar, estou vendo o Giganotossauro eu acho, vamos tirando o Rex Golden daqui, ele passou lá no cantinho lá, passando de novo, vamos ficar atentos porque já tem predador aqui em volta então, eita nossa, está para lá que eu vi, aí beleza galera, já estou ficando nervoso aqui, eu tenho medo, senhor, senhor, por favor, dá para tirar essa bunda, isso, muito obrigado, valeu, o cara estava praticamente sentado em cima de mim, o que é isso? Bom, parece que vai começar, então já vamos nos levantar aqui e se preparar, está todo mundo já super aquecido, né, esse que já está observando para onde a gente vai, e olha lá o bicho, está se aproximando cada vez mais, era um gigão mesmo, lá ele, um Golden. Macacos me mordam, Roy. Vamos chamar, tipo, alguém aqui vai lutar, sei lá quem, vamos decidir na hora, ele vai lutar contra o outro clã ali, e aí se a gente vencer, a gente passa para o próximo checkpoint, são três, até chegar no final, que daí quem venceu mais, venceu. E é isso aí, vamos lá então se preparar e vambora, por aqui mesmo, lá está a outra família, lá do outro lado, tomara que sejam devorados. E tem um aqui, ó, o que foi, cara, ameaçando ele, ó, coitado do cara, velho, tadinho dele. É galera, começou aqui, lá na frente está o Gigantossauri em posição de bot já, já foi para o outro lado pegar a família de Drillzinho, já está lá no meio, ó, começou as mordidas, eita, nossa, quase pegou, está mordendo, não acertou ninguém. Tem outro Gigantossauri aqui, ó, caraca, velho, e tem um Carnotauro correndo atrás, vou passar aqui, ó, já mandei uma ameaça aqui para o Gigantossauri, ó, meu Deus, socorro, família, nossa, não, 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 consegui desviar, nossa, que susto, quase que ele me pegou, quase que ele me pegou, que susto, cara, meu coração pulou agora, voou longe, nossa, eu achei que ele ia me pegar, ah, mas eu também rateei muito, né galera, eu fui na boca do Gigantossauri, mas ainda bem que as nossas peripércias do drible aqui, nos proporcionaram a habilidade para poder desviar da mordida do Gigantossauri, e o Carnotauro está atrás dos outros drills ali no meio do mato louco, E a gente conseguiu fugir, o Gigantossauri está lá atrás de nós ainda, ó o Carnotauro aqui, ó o Carnotauro aqui, e passou mordendo e roubou dois, não, perdemos dois, não, perdemos dois drills, não, nossa galera, Nossa, já começou louco aqui, já começou frenético, perdendo membros aqui da nossa família, enfim, está os outros drills passando aqui, vamos tomar água, e já começaram a correr, vamos embora, vamos por aqui pelo lado, os outros drills estão tomando água, afastados da gente, e já começou sinistro, vamos indo, Eu não sei exatamente aonde é o checkpoint, eu acho que é aqui na frente, e aí daqui a pouco a gente vai ter que ter uma batalha, né, um contra um, contra o outro clã, a gente tem que lutar contra carnívoros, fugir deles, e ainda tem que lutar depois contra a nossa própria espécie, é a vida selvagem galera, é triste, disputa territorial, os drills estão chegando agora, e com isso o Gigantossauro também, está lá atrás dele, ó, Conseguimos fazer com que ele se perdesse de nós, ó, está todo mundo se reunindo aqui, não sobrou muitos drills, pelo que eu estou vendo, de toda aquela galera que a gente tinha, tem um Carnotauro aqui do lado, opa, e já vou ter que ligar Night Vision também, porque já está ficando complicado de enxergar, Olha o Gigantossauro, corre por aqui, opa, 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 corre, 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 cadê ele, velho, ali está ele, ó, ameaça aí, é, só para ele se ligar, ele está aqui do nosso lado, como é que ele chegou tão rápido aqui, ele mandou um grito, mandou um grito, estou indo, Driss, fiquem tranquilos, eu consegui escapar aqui do Gigantossauro, ó, tem algumas pegadas aqui, aê, Consegui chegar, cheguei galera, e trouxe um Gigantossauro atrás, no dia seguinte, e vamos lá escolher então nosso combatente para lutar contra o outro time ali, eu acho que vai ser o Levi, será, não sei, ou o Gigantossauro passou do nosso lado aqui, e vamos ficar observando, vou subir aqui em cima na real, Ih, batalha iniciada, começou já, vamos lá, vamos sentar aqui, ó, começaram a se morder já, ó que loucura galera, ó que loucura, vamos torcer para o nosso amigo, aí dando uns gritos, começou, começaram a se morder, muito bem Levi, vai Levi, acaba com ele, Até o Gigantossauro sentou lá, o Gigantossauro observando a batalha, bem loucão, enfim, Levi vai cair, ó, tá vindo para cá a batalha, opa, caiu, não Levi, já era, o Levi caiu, véi, ó lá o Levi caído lá, ó, o cara caiu lá embaixo, tá bom né, beleza, perdemos, Perdemos, perdemos a primeira batalha, infelizmente o nosso carinha caiu no meio da luta, foi lá para baixo, esbalando, enfim, vamos nos preparar agora, que começou, vai começar na real, a migração novamente. E morreu. Já se iniciou novamente a migração, vambora correndo aqui, estou atrás do Preda, que é o nosso líder, os Gigantossauros também estão vindo atrás da gente, eita nossa, vou dar um grito aqui, cuidado com o Gigantossauro galera, cuidado, os outros drills estão lá embaixo passando correndo, ok, e a gente está aqui ó, atrás, bem, eu acho que eu estou, eu estou por último, bem lá atrás mesmo. Me espera, por favor, nosso time agora, nossa família está bem pequena, a gente está arrasado, do outro lado ali está uma grande família de Drill, que é o outro clã, que sobreviveu bastante, eu acho que eles nem foram pegos, ninguém ali pelo menos. Aí ó, me esperaram, obrigado, vambora, olha os Drillzinhos ali do lado, e os Gigantossauro estão tentando seguir a gente, mas não vou conseguir nada, até parece que vou conseguir pegar a nossa. Caraca, ó, só o tamanho dessa imensidão, estou vendo o grupinho de Drill lá embaixo correndo, ó, ó que legal, e a gente está aqui a toda velocidade correndo também, conseguimos nos afastar bastante dos Gigantossauros, que estão gritando agora de raiva, porque a gente conseguiu driblar eles, e o Carnotaur, eu acho que ele pegou alguém ali atrás, o Carnotaur ainda estava seguindo nós, sério, ainda estava seguindo, e eu acho que ele conseguiu pegar alguém mesmo, não sei. E tem um Drillzinho do time inimigo aqui, ó, mandar ameaça para ele, vambora, vamos correr, ah, estou bem para trás agora, se bem que tem o Beto ali, e os Gigantossauro não desistem, os caras ficam para trás, conseguem alcançar, e não desistem, beleza. Mas pelo menos a gente é bem mais rápido, então conseguimos nos afastar novamente, e mais ainda, então é tranquilo. Tranquilidade Bom, galera, vai começar aqui a batalha, novamente o Levi irá representar a gente, dessa vez não tem precipício para ele cair, vamos ver se ele irá conseguir se redimir agora, aí, já foi para cima, mordeu. Vamos ficar aqui, olhando, observando, eu queria me aproximar um pouco mais, mas é meio perigoso. Olha o Levizão ali, ó, colou atrás do Drillzinho Golden do outro time. Vai, Levi, você consegue, só aí, dá uma mordida. Estão girando que tem uma Beyblade ali no meio, ó, roda-roda pião, velho. Eu estou ficando tonto já, deu tanto que eles giram. É boa, Levi, caraca, grudou atrás, ele achou que, o Golden achou que ia conseguir, né, fazer aquela armadilha de pular e o outro passar por baixo, mas não, o Levi está esperto, velho. Olha só, está indo bem, está indo bem, muito bem. Vou dar um grito aqui, uns pulinhos. Vai, Levi, vai que é tua. Muito bem, eita, mas como eu para cá, foi lá para cima. Ei, está começando a ficar perigoso agora, está vindo para cá a batalha. Aí, estou se mordendo, vai, Levi, você consegue. Vamos chegar bem aqui, ó, do ladinho. Tá, beleza. Vamos deitar aqui agora para recuperar, né, aproveitar que está tendo a batalha. E estão girando, é giro em giro. Essa batalha consiste mais em girar do que sei lá o quê. Ó, pelo que parece, o Golden está meio ferido, ó. Está feridão, pelo que parece. Ó, deu mais algumas mordidas. O outro aí, boa, Levi. Isso aí, o outro também pulou, mas tomou algumas agora. Caraca, vamos correr para cá. Aqui, ó. Eita. Calma, cara. Calma aí, Levi. O Levi está com sangue nos olhos, veio para cima da gente até. Aí, ele desistiu. Ganhamos. Aê, vitória. Boa, Levi. Ele desistiu. Aê. Muito bem. Beleza. Vamos se preparar aqui e já vamos começar a migrar. Está um a um agora. Muito bom. Beleza, galera. Começou novamente. Estamos avançando aqui, correndo. Vambora. Eles já foram pelo meio do mato aqui para se camuflar. Esperto eles, na real. E a gente está indo aqui, ó. Com uma vitória nas costas. Muito bom. Olha os caras passando. Ameaçando eles. Sai para lá. Isso aí. E vamos embora. Vamos subir aqui. Olha os caras. Ah, me esperaram. Obrigado. Valeu. E vamos lá. Vamos embora para o próximo checkpoint. Ih, rapaz. Eu acho que acabou de chegar um gigante. Eu falei. Ai, 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 ai. Quase, velho. Quase que ele pegou. Ele pegou um drillzinho ali, ó. Eita. Coitado. O cara se sacrificou pela gente. Eu acho que, na real, eu desviei e pegou o drill que estava atrás de mim. Coitado do drill, velho. Só está o Lost lá atrás agora. Enfim. Vamos correndo aqui. Coitado. O cara foi capturado, galera. O cara foi capturado. O Levi, o nosso campeão, está vivo. Está vivo aqui, ó. Nossa. Do nada um gigante. Eu ia falar que tinha escutado uns gritos de gigante até. E o pessoal estava gritando socorro. Então, deveria ter um predador aqui na frente, né. Beleza. Chegamos aqui. Vamos descansar e já decidir quem que será o próximo combatente. Eu acho que vai ser o Levi, né. Já que está vencendo tudo. Opa. Olha o cara a posição aqui, ó. Vou pular por cima dele. Só para ele se ligar. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Eita. Tá, beleza. Volta, volta. Deu ruim ali. Deu ruim no giga. Aí, vamos deitar agora, descansar e esperar a batalha começar. É hora do duelo. Batalha iniciada aqui. Já está o Levi lutando ali. Provavelmente vocês não estão enxergando nada. Não se preocupe, porque eu também não estou enxergando nada. A batalha noturna aqui. Se eu ligar Night Vision, vai ficar pior ainda. Então, a gente vai ficar aqui, galera. Aguardando só. Vamos ter que esperar o resultado dessa batalha. Está os dois girando pelo que eu estou vendo aqui. Mas, por enquanto, né. Começou agora. Então, não deve estar muito diferente o placar. Os dois devem estar mais ou menos recém se dando dano. Enfim. Vamos ficar deitadão aqui e aguardar. Galera, infelizmente, o Levi acabou falecendo. Eu acho que a noite aqui não favoreceu ele. A gente perdeu. Vamos sair correndo aqui do território já. A gente vai ser expulso daqui a pouco. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão e, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até a próxima. Até mais e tchau. Fui. Vambora. Vamos se dispersar agora. Evento finalizado. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma